As vezes me pego pensando por tudo isso que tô passando Pra muitos não é nada, mas tá sendo tudo pra mim Uma grande força foi se criando dentro de um moleque malandro Que sonhava alto e tava a ponto de explodir Fumaça, o vento leva o impossível, essa é a meta Vila Natal, minha favela, eu quero ser, você também vai Compro uma mansão pra ela, deixa sua velinha bela É só você mesmo buscar e atrás Acredita mais em você Que você pode, você vai, você tem fé de vencer Acredita em você O mundo é seu, não tem como você apagar Uma história escrita por Deus Acredita mais em você Que você pode, você vai, você tem fé de vencer Acredita em você O mundo é seu, não tem como você apagar Uma história escrita por Deus Tá estralando nos becos e nas vielas É o funk da quebrada, barulho na favela Teres aflições, tem de bom ânimo Eu venci o mundo As vezes me pego pensando por tudo isso que tô passando Pra muitos não é nada, mas tá sendo tudo pra mim Uma grande força foi se criando Dentro de um moleque malandro Que sonhava alto e tava a ponto de explodir Fumaça, o vento leva o impossível Essa é a meta Vila Natal, minha favela, eu quero ser, você também vai Compro uma mansão pra ela, deixa sua velinha bela É só você mesmo buscar e atrás Acredita mais em você Que você pode, você vai, você tem fé de vencer Acredita em você O mundo é seu, não tem como você apagar Uma história escrita por Deus Acredita mais em você Que você pode, você vai, você tem fé de vencer Acredita em você O mundo é seu, não tem como você apagar Uma história escrita por Deus Ave Maria, tinha que os dedos de orelha No mundo, teres aflições Tem de bom ânimo, eu venci o mundo